Oeste, Léo Arthur, saindo da marcação, bola pela esquerda, Salomão, este vai por dentro, pra cima da marcação, ainda ele tentou o lance, foi pro chão, arbitragem, não marcou nada, a bola vai sobrando, Salomão arriscou por cobertura, golaço! Sandoval, inversão na esquerda, com o Salomão, Léo Arthur se movimenta, pega em liberdade, faz boa finta, entre as pernas da marcação do Betinho, fluiu o jogo, tá aí o Cauã Jesus, arranca, puxa o ataque, ainda ele, tentativa com o Salomão, jogada dividida, foi legal, vem no cruzamento, olha o gol! Tchau! 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 Bom na hora do domínio, a primeira casquinha foi lá do Luiz Ricardo, bola volta pelo lado esquerdo, avança a equipe do Oeste, Salomão, dá bom passo e se apresenta, e recebe bem, entra na área, bate para o gol, ela vai para fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti